Como eu vou explicar pra aquela louca que eu trompei na boca Mas tô de boa, agora eu tô firmão Parei com as caminhadas, abandonei o oitão E meu fiapo agora tá vindo o som Viva lá vida, que vida louca Eu já sofri pra porra pra poder chegar nessa situação Hoje em dia eu só tenho a agradecer o mestrão Pela minha vida, minha saúde, minha casa e meu pôs Hoje nós toca as caminhadas dentro da nave sem placa Se a VT parar não vai dar nada Que a naveira é do Vigode, o nome que tata E a gatona que tá comigo habilitada Sei irmão e eu não sei irmão Se eu vou parar por viola daí Pela fé não, meu som E eu senti do vale das casinhas Malandreado, tragando caldo Calma que nós vamos chegar Se eu me olhar daí sim Que a que marchar não vai tacar Malandreado, tragando caldo Calma que nós vamos chegar Se eu me olhar daí sim Que a que marcha não vai tacar Ano novo, vida nova De peco, tô distante Fé em Deus hoje e sempre Até o último dia da vida Muita ouro, muita glória Pra quem busca ser perseverante Um brinde a quem for persistente Pau no cu de quem for parasita Ostentação pra mim é o sorriso da família Eles deram felicidade, isso já me conforta Em nome de toda a miséria que já foi vivida Rezo pra que Deus abençoe com muita vitória Viveu no vida de artista Tirando território paulista Capital da nota Superação na pista É nóis que contava a moedinha Até o PayPal cheio de dólar Vida cara, vida louca Já foi parcela, hoje é a vista Já foi busão, já foi carona Hoje é evoque, honcaria Já foi muito beck de ponta Hoje é florada, califa O que mudou foi a pena da conta A humildade é sempre a mesma fita Vida cara, vida louca Já foi parcela, hoje é a vista Já foi busão, já foi carona Hoje é evoque, honcaria Já foi muito beck de ponta Hoje é florada, califa O que mudou foi a pena da conta A humildade é sempre a mesma fita Malandreado, tragando caldo Calma que nós vamos chegar Senhor melhor daí sim Que aqui machado não vai tacar Malandreado, tragando caldo Calma que nós vamos chegar Sem olhar daí sim Que aqui machado não vai tacar É a funk mesmo a fita, tá bom? Copia não!